olá bem-vindos ao canal planta de casas gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal estará me ajudando muito obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com o maior carinho para voa 6 a bíblia diz quem leva a preciosa semente andando e chorando no caminho voltará com os seus frutos é certa a vitória sou um semeador leva a mensagem de amor sou um semeador da tua palavra ó meu senhor sou um semeador vou espalhando a tua graça e levando a paz que salvarás bem-aventurados são os vossos olhos porque vem a glória de Deus e os vossos ouvidos porque ouvem eu seu voz sou um semeador leva a mensagem que nunca falhou Sou semeado da Tua Palavra, ó meu Senhor Sou semeado, vou espalhando a Tua Palavra